Salvações a quem tem coragem, seja muito bem-vindo. Meu nome é Christian, todos bem conhecem o Xerife, sou fundador dos Rádio Drives, mais uma edição do nosso papo de triciclo e hoje estamos com o tema painel analógico ou digital? Qual a melhor opção? Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, peço a gente desde que se inscreva, compartilhe com os amigos e participe sempre conosco desse papo descontraído. Vamos lá gente, o painel. Depois de muitas experiências com painel, seja analógico ou digital, não vou citar marcas, tive problema com ambos, atualmente no meu projeto, muitos já conhecem, triciclo com cabine, motorização AP, eu recomendo para quem vai utilizar um painel analógico, preferencialmente, que utilize o painel correspondente à roda dianteira que você está utilizando. No meu caso aqui, eu estou usando nesse triciclo uma roda da Adafra, a Kansas 150, e uso o painel da própria motocicleta. Eu fiz um cabo um pouco maior, porque o cabo original da motocicleta não daria distância, mas ficou um cabo um pouco maior. Ele tem as marcações, mas ele dá uma diferença bem circunstancial. No meu caso, ele chega a ser quase superior a 20% em números, a questão das marcações. O que é bem desagradável, tem gente, você está transitando uma via aí de 60, você está com 20% de diferença na marcação, né? Isso é um tanto quanto perigoso, etc. Já usei vários, vários painéis digitais, não vou citar marcas mais uma vez, painéis que tinham um sensor que você colocava na roda, e eu tive muito problema com esse tipo de sensor. Ora o sensor não estava registrando, ora o painel, por questão de vedação, entrava uma água e deixava de funcionar perfeitamente. Então, assim, eu ainda não encontrei, pelo menos, um painel digital que me deixava 100% satisfeito. Então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, é um experimento que eu tenho feito, e no meu caso, está dando muito resultado. Então, para quem ainda não tem uma definição com relação ao painel que eu utilizar, não sabe se é analógico ou digital, deixe aí essa dica, e quem sabe você não faça o mesmo experimento que eu. Gente, eu entrei na Play Store e procurei um velocímetro para me baixar. Um velocímetro para me utilizar no celular. Isso é um aparelho comum, no Jota 5, mas você pode utilizar qualquer aparelho, enfim. Eu instalei um velocímetro que se chama Speed Meter, ok? Esse Speed Meter eu fiz alguns testes com ele no Triciclo e quero compartilhar com vocês. Confira aí na sequência do vídeo agora. Muito bem, estou gravando aqui agora na garagem para mostrar para vocês como eu fiz com o meu painel. Então, estou utilizando a roda de Dapro, estou usando o velocímetro da Dapro, e no meio do guidão eu coloquei um suporte para o celular. Pretendo depois colocar um suporte com a entrada para o carregador e colocar aquele terminal de carregador USB. Para mim poder utilizar o celular ao mesmo tempo estar carregando ele. Então, com o telefone aqui em mãos, eu tenho aqui o ícone velocímetro, né? Eu vou abrir o velocímetro, ele vai carregar o Speed Meter, que é o que eu baixei pela Play Store, né? Tem várias opções, você pode optar por vários modelos lá. Ou seja, eu já deixei o meu painel nessa configuração. Ou seja, fundo amarelo, com limitador de velocidade, com a quilometragem. Eu prefiro essa configuração. Então, eu acho que nessa configuração aqui é o que dá melhor resultado para mim. Então, agora vamos colocar no triciclo e vamos fazer um teste para vocês verem na prática como funciona. Bem, eu estou já no triciclo, estou aqui já em posição para me dar partida nele, né? Estou aqui dentro do triciclo. Vou iniciar aqui o velocímetro. Então, eu iniciei o velocímetro, vou colocar aqui na capinha dele, né? No suporte que eu utilizo. Então, a visão que eu tenho do painel, pessoal, é essa daqui, ó. Vamos lá. Bem, retomando, eu peço desculpa para vocês, eu saí com o triciclo, mas eu não consegui uma forma de segurar a câmera ao mesmo tempo para poder registrar o funcionamento do painel. Mas eu fiz alguns registros já com esse painel, então eu vou postar aqui ao lado, aqui, ó. Vai ter uma imagem de um histórico de um passeio que eu vi, para vocês verem as informações que ele armazena. E ele funciona, gente, como se fosse um navegador, um Waze. Ele armazena todas as informações, ele te apresenta a velocidade no tempo real. Então, eu acho que é uma solução muito prática, muito útil. Então, assim, eu vou fazer mais experimentos, mais testes e vou fazer uma filmagem para vocês verem acesso. E quem tiver curiosidade, baixa lá na Play Store o Velocímetro, coloca lá no suporte, você vai ver que é uma opção válida, né, gente? Vale muito a pena tentar. Bem, no nosso próximo papo de triciclo, nós vamos falar sobre suspensão dianteira. Qual a melhor opção? Para amortecedores, rodas e pneus dianteiros. Agradeço a todos a participação. Saudações a quem tem coragem. Deixe seus comentários. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e participe. Grande abraço. Agradeço a todos.